Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, temos uma resposta aí. Resposta entre aspas, mas a gente tem aqui uma confirmação que os devs estão cientes sobre aqui o problema do King, né? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. E caso você não tenha visto o vídeo de ontem, em resumo, o que aconteceu? O King, do nada, assim, começou a dar menos dano nessa skill dele. Tipo, essa skill dele aqui começou a dar um dano que não era o mesmo dano que ele dava no lançamento, né? Então, vamos ver isso aqui, um vídeo rapidinho hoje. E principalmente, né, vamos agradecer aí aos nossos colegas que fizeram algo... Que avisaram a Netmarble ali no post, ou até mesmo os youtubers aí que não ficaram com medo de perder o patrocínio E fizeram um vídeo voltado aí sobre o problema do King, né? Tenho certeza absoluta que isso fez uma diferença enorme pra Netmarble perceber o problema aí do King, né? Então, parabéns aí, comunidade, todo mundo que fez alguma coisa sobre o King pra, enfim, notificar a Netmarble sobre esse problema, né? Até porque os caras só têm três desenvolvedores, então é óbvio que eles precisam da nossa ajuda, né? É óbvio que eles precisam da nossa ajuda pra poder identificar os problemas do game deles, né? Mas, enfim. Vamos ver aqui, então, o problema. Que, no caso, é aqui. Então, a Netmarble fez uma atualização em relação aos problemas atualmente confirmados. Então, é basicamente uma lista com diversos problemas que o jogo tem. No caso, esses aqui de baixo já foram corrigidos, tá? Mas, esses aqui são todos os erros atuais que eles têm noção dentro do game, tá? Eu já dei um ali daqui, todos são meio... Tanto faz, o significativo mesmo pra gente vai ser esse aqui. O efeito do dano da habilidade do King Azul na skill da Choice Fall dele, que evoluiu pra LR, é aplicado corretamente aos problemas que não foram resolvidos. No caso, pegando aqui uma tradução em inglês, né? Que fica mais... É que aqui tá traduzindo pelo Google Tradutor, mas aqui é a tradução oficial deles mesmo. Ó, o dano da skill do King Azul, da Choice Fall, está sendo aplicado anormalmente, né? Então, eles não deixam explícito se isso aqui vai ser corrigido ou não. Tipo... O que isso... Tipo, eles só falaram que o dano da Choice Fall ali do King tá estranho, não tá anormal. Agora, o que isso significa? Se eles vão bufar ou se eles vão nerfar, a gente não sabe, né? Tá muito... Pô, não sei. Será que custava muito ter explicado, pegado mais uma linha de texto aqui pra explicar melhor isso? Tipo, eles só diziam que, ó, o dano da skill do King tá sendo aplicado anormalmente, né? Agora, se eles vão bufar, se eles vão nerfar, se eles vão explicar pra gente o que tá acontecendo exatamente... Não sei, né? Mas, enfim, agora eles sabem do problema, né? Tanto que isso aqui foi atualizado, né? Se a gente pegar aqui o Japão, ó. Atualizado sexta-feira. Então, eles atualizaram isso aqui hoje. Tipo, tinha tudo isso aqui e só agora que eles botaram isso aqui, né? Então, é meio que isso. Eles sabem sobre o problema do King. E agora é só esperar pra gente ver o que eles vão fazer com isso, né? Porque eles não dizem nada aqui. Ou dizem aqui... A gente pede desculpas e a gente vai continuar tentando melhorar o game, né? É basicamente isso. E sobre isso... É, eles atualizaram hoje, como a gente pode ver aqui na data, né? Quando que isso vai ser corrigido, Godelli? Cara, no Japão eu imagino que na próxima quinta-feira, no dia 10. No global... Se a gente tivesse mais do que três desenvolvedores, eu acho que já seria corrigido aqui no dia 8. Mas eu acho que não. Acho que o global só vai ser corrigido no dia 15, esse negócio aí. Mas enfim, vai ser que nem a Merlin, vai ser que nem foi ali com a Gama, vai ser também que nem foi com a Gina. Provavelmente vai demorar uma semana pra eles corrigirem isso aqui. Então, no update de Halloween. Que no caso vai ser dia 10 no global e dia 15... Não, desculpa. Dia 10 no Japão e dia 15 no global. Eu imagino que vai ser assim quando a gente vai ter o King funcionando normalmente, né? Só que, novamente, eles não detalham aqui o que exatamente vai acontecer no King, né? Eles só falam aqui que o dano da skill tá sendo aplicado anormalmente, né? Ah, inclusive dá pra traduzir em português aqui no negócio. Opa, peraí. É, é a mesma coisa que eu falei. Estava sendo aplicada de forma anormal. Mas eles não especificam se isso aqui vai ser um buff ou não vai ser, sei lá. Mas é isso. Vamos agora esperar pra ver se a Nightmarble vai... Sei lá, modificar isso, né? Espero que volte ao normal, né? Porque o King-se, ele... É que o problema desse King aqui é que ele já tá restrito ao time de fadas e gigantes. E os gigantes e as fadas não tem DPS. Tipo, o único DPS deles é o King. E ele foi meio que nerfado, né? Daí qual é, né? Qual é? Tá de sacanagem. Arrancar o único DPS do time. Então, é meio que isso. Assim que a gente... Que isso entrar dentro do game, né? Essa atualização entrar dentro do game. A gente vê de novo aí se voltou ao normal ou não. Mas é isso, então. Bom saber que eles têm noção que o King tá bugado, né? Agora é só esperar pra ver como é que vai ser feito na prática. Porque na teoria... A teoria a gente já tem aqui. Agora falta a prática, né? Mas é isso. Parabéns a todo mundo que... É... Comunicou a Nightmarble sendo pelo post ali no fórum. Sendo fazendo vídeo. E é isso. Parabéns. Vocês que fazem diferença nessa comunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.